E olha só, tem Black Week no Super Pão de São Cristóvão. Ao longo da semana você já viu algumas ofertas, mas agora o Felipe preparou aquelas especiais. Conta pra gente, Felipe. É isso aí, Cristiano. Fazemos o convite para o nosso cliente vir para a loja, venha conferir o final do Black Week Super Pão de São Cristóvão. Durante a semana, todos os dias, tivemos preços arrasadores e nesse final de semana não poderia ser diferente. Preparamos pra você e fazemos o convite. Vem aproveitar. Cerveja Lata Itaipava, 350 ml, somente R$ 1,89. Temos também refrigerante Pet Coca-Cola, 3 litros. Coca-Cola pra família inteira, tá? R$ 6,99. Aí duas excelentes sugestões para o seu final de semana. Temos ainda Torta Bread King, 1,200 kg, somente R$ 39,90. Excelente sugestão de sobremesa para o seu final de semana. Temos também, ainda na linha de açougue, linguiça toscana perdigão. A qualidade perdigão que você conhece é somente R$ 15,90. Temos ainda no açougue, alcatra bovina com osso, somente R$ 32,90 o quilo, tá? Temos ainda ovos dúzia branco, somente R$ 3,95. É muito barato. E também temos na linha de sorvete, sorvete Jebon clássico, sabores clássicos, 2 litros e somente R$ 14,90. Isso e muito mais você vai conferir aqui na loja mais barata da região, que é o Super Pão São Cristóvão. Fazemos o convite para você vir. A loja não fecha os domingos, horário de atendimento das 8h30 até as 21h. E também quero fazer novamente o convite para você que quer presentear alguém, que quer presentear a sua equipe. Temos excelentes sugestões de sextas de Natal neste final de ano. Venha aqui na loja, fala comigo, fala com a nossa equipe, a gente vai ter o maior prazer em atender você. Você vai sair muito satisfeito com o presente que você vai levar. É isso aí, portanto, dado o recado do Black Week aqui no Super Pão de São Cristóvão. E olha só, Coca-Cola 3 litros por R$ 6,99. É muito barato com esse calorzinho. Pede uma Coca-Cola gelada à tarde, então eu já vou levar a mim. Então vem para cá, garanta a sua também na Black Week Super Pão de São Cristóvão. E olha só, eu já vou levar.